Boa noite, bem-vindos ao STP em Linha. Depois de São de Meio Príncipe ter ratificado em 1991 a Convenção dos Direitos da Criança, o país já conheceu algumas melhorias no que concerna a proteção dos direitos da criança, afirmou o representante da Unicef em São de Meio Príncipe, por ocasião de revisão, meio percurso do Programa de Cooperação São de Meio Príncipe-Unicef 2012-2016. Durante o dia de hoje, na sala de conferências do Hotel Praia, os membros do escritório da Unicef, os pontos focais da administração pública e os membros da sociedade civil estarão reunidos para fazer o balanço dos resultados atingidos ao longo dos dois anos e meios do Programa da Cooperação 2012-2016, estabelecido entre a Unicef e o governo santumense. Nós estamos aqui para fazer o balanço dos resultados atingidos ao longo dos dois anos e meio que acabam de chegar ao fim. Esse balanço concerne a todos os setores prioritários do Programa de Cooperação, respectivamente a educação, a saúde, a proteção de criança e da sociedade. Este é um exercício importante que nós temos a oportunidade de nos encontrar e analisarmos em conjunto os resultados alcançados e também as dificuldades encontradas nesse período. Jacques Boyer, representante da Unicef em Santo Meio Príncipe, falou de algumas conquistas feitas pelo Programa de Cooperação, através do apoio da Unicef e junto com o governo de Santo Meio Príncipe. Durante os dois anos e meio que constituem o âmbito desta revisão, o apoio da Unicef junto do governo, em colaboração com outras organizações da sociedade civil e comunidades, permitiu obter os resultados bastante significativos. Entre outras, o número de crianças vacinadas contra as doenças tem aumentado. Notamos também uma melhoria de acesso à educação e nutrição das crianças. Esses progressos importantes nos encorajam a prosseguir os esforços em conjunto. Para ser mais preciso, os dados que nós dispomos nos indicam, entre outras que, o país atingiu uma boa cobertura de vacinação de mais de 98% por todos os antigênios. A taxa de registro de nascimento na maternidade, em 2013, atingiu cerca de 94%. A extensão de escolaridade obrigatória até a sexta classe e a taxa de escolarização de ensino básico está próximo dos 100%. A taxa de mortalidade infantil e infanto-juvenil, com menos de 5 anos, foi reduzida. Ainda segundo Jacques Boyer, esta revisão acontece num momento particular, altura em que os 194 países de todo o mundo celebram o 25º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Convenção ratificada por Santo Meio Príncipe desde 1991. A cerimónia de abertura de revisão a meio percurso foi presidida pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Natália Umbelina. Este exercício constitui, sem dúvida, mais um manancial de informação, de conhecimentos, que resultam da troca de experiência, dos desafios incessantes, direcionados ao combate aos diversos constrangimentos, dificuldades e obstáculos que se têm colocado ao longo da implementação deste Programa Quinquenal de Cooperação. É também momento de nos felicitarmos com os sucessos alcançados, que, associados ao tempero das dificuldades, caldearão o saber fazer de que tanto precisamos para alcançarmos o horizonte a que nos propusemos, nesta parceria com a Unicef, designadamente, reforçar o sistema de proteção social pelo fortalecimento das capacidades institucionais e da participação da sociedade civil, dotando de mais recursos financeiros, com vista à defesa da causa dos mais vulneráveis, desfavorecidos e deixados à sorte. Promover o acesso e a qualidade dos serviços sociais básicos, a nível da saúde, nutrição, educação e descuidados do HIV e SIDA, reforçando o quadro legal para a proteção das crianças e mantendo-se permanentemente vigilante a aplicação deste em toda a extensão do nosso território nacional. Ainda neste encontro, os presentes apresentarão todos os resultados obtidos neste meio percurso e também irão avaliar o que ainda pretendem fazer, apresentando propostas de recomendações para os próximos 12 anos e meio. No âmbito do projeto de cooperação técnica policial entre São Tomé e Príncipe e Portugal, os oficiais superiores e subalternos, classe de chefes e agentes da Polícia Fiscal e Aduaneira de São Tomé e Príncipe, foram capacitados em matéria de legislação aduaneira e conhecimentos específicos na área de atividade anti-económicas. Os formandos receberam esta sexta-feira os seus certificados. 48 formandos, entre eles oficiais superiores e subalternos, classe de chefes e agentes da Polícia Fiscal e Aduaneira de São Tomé e Príncipe, receberam hoje os seus certificados depois de participarem numa formação em matéria de legislação aduaneira e conhecimento específico na área de atividades anti-económicas. O representante dos formandos disse. Nós, os recém-formados, estamos convictos das nossas responsabilidades. Os ensinamentos obtidos ajudaram-nos, de certeza, a melhorar os trabalhos em benefício à nossa instituição. Acreditamos que esta formação contribui e contribuirá de forma a estarmos mais à altura dos desafios da missão e dever de cumprir. Esta formação surge no âmbito do projeto de cooperação técnica-policial entre São Tomé e Príncipe e Portugal. Encerra-se hoje a ação de formação fiscal e aduaneira da Unidade de Polícia Fiscal e Aduaneira de São Tomé e Príncipe, a qual advém de uma estreita e ótima cooperação existente entre a República de São Tomé e Príncipe e a República de Portugal. Com esta formação, pretendeu-se, entre outros fins, dar à Unidade de Polícia Fiscal e Aduaneira de Santo Tomé e Príncipe um quadro de especialistas com a legislação aduaneira e com conhecimentos específicos na área de atividades anti-económicas, habilitando-a para poder promover a implementação de medidas de policiamento fiscal e aduaneiro na área preventiva e repressiva. A Unidade de Polícia Fiscal e Aduaneira de Santo Tomé e Príncipe, no âmbito da sua missão, tem a dever de fazer cumprir a legislação fiscal e aduaneira exigências para que o Estado de Direito possa cobrar os impostos que lhes permitam funcionar. A função fiscal e aduaneira e a formação que foi ministrada nas últimas três semanas é um grande passo em frente, porque habilita todos os elementos da Unidade de Polícia Fiscal e Aduaneira de Santo Tomé e Príncipe para poderem desenvolver melhor as suas funções e para promoverem na sociedade comportamentos favoráveis ao pagamento dos impostos que contribuam para melhorar o Estado Social e para melhorar a qualidade de vida neste país. O propósito é que os formados de hoje sejam os formadores de amanhã e, portanto, eu também me congratulo pela circunstância de o acordo neste setor específico de cooperação técnico-policial estar a correr bem. Nós temos tido uma série de ações programadas e efetuadas e algumas outras que nos faltaram concluir até ao fim do ano, mas penso que é mais um exemplo, de facto, desta nossa excelente cooperação. Esta formação teve a duração de três semanas e foi realizada na Escola Prática da Polícia Nacional. O comandante da Polícia Fiscal Aduaneira de Santo Tomé e Príncipe falou sobre a missão desse órgão estatal. A missão da Polícia Fiscal Aduaneira é prevenir, reprimir as infrações fiscais e contrabando nos portos e aeroportos em todas as áreas marítimas. Com essa ação, a formação da unidade está munida de novas ferramentas para melhor desempenhar as suas missões. O país tem pela frente grandes desafios. Num contexto mundial caracterizado pela globalização, impõe-se por isso a necessidade permanente de atualização e meios de modo a acompanhar as ameaças e riscos a que estamos sujeitos no país. Estando a Polícia Fiscal nas portas de entrada e saída deste país, temos muita responsabilidade no controle permanente, de forma eficaz, de tudo quanto entra e sai no país, o cumprimento rigoroso das nossas funções, enquanto agentes fiscais, temos o contributo direto de desenvolvimento do país. A cerimónia de entrega do ensinamento aconteceu no Centro Cultural Português e foi presidida pelo ministro cessante da Defesa e Ordem Interna, Óscar de Sousa. Depois de cinco dias de formação, os quadros técnicos e engenheiros de alguns organismos ligados à tecnologia de informação e comunicação no arquipélago estão mais capacitados em matéria de ponto de troca de tráfego internet e na área de estrutura básica da internet, uma formação organizada pela Comissão União Africana em parceria com a AGER, Autoridade Geral de Regulação. Esta formação tem como objetivo implementar a segunda fase do projeto Ponto de Troca de Tráfego no país. O ponto de troca de tráfego é um elemento chave na infraestrutura da internet e a sua implementação em São Tomé e Príncipe irá melhorar a tipologia da internet, aumentar a conectividade, reduzir a latência e o custo de troca de tráfego. Para os formandos, essa formação foi muito proveitosa. Essa formação foi muito proveitosa para nós, para todos e todas as instituições que estiveram cá. Serviu para termos uma visão não só ampla como meio aprofundada do que se trata do IXP. Enquanto aspectos técnicos, foi muito, 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 muito boa. Eu só posso realçar aspectos positivos dessa formação, tanto do ponto de vista teórico como prático, porque houve uma sessão laboratorial em que nós podíamos mexer com as rutas, simular conexões. Foi muito intensiva, sim, de facto, mas foi muito boa para nós. Primeiro que tudo, rever as bases de redes e rotas para o estabelecimento do IXP, o ponto de partilha de acesso à internet. Foram cinco dias de muita concentração, de uma aplicação intensiva, mas com o proveito de assimilação da matéria. E nesses cinco dias foi suficiente para que vocês possam captar toda a matéria necessária no ramo da partilha da internet? Poderá melhorar-se a nossa internet? O conhecimento realmente não tem limites. Entretanto, logicamente, nós teríamos gostado de ter disponível todo o tempo do mundo, se calhar um bocado mais de tempo, mas todos nós cá presentes temos também as nossas atribuições nos nossos sectores de serviço. Portanto, recolhemos informação na medida do possível e nós sabemos que vamos continuar ampliando estes conhecimentos. O representante do Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais e Meio Ambiente teceu algumas palavras. Após cinco dias de formação intensiva, fica concluída, assim, a segunda etapa da fase preliminar da implementação do ponto de troca de tráfego da internet em Santo Meio Príncipe. Resta-nos, pois, a aquisição de equipamentos em sua instalação e operação e, por último, convencer as empresas nacionais e estrangeiras a aderir ao processo. Contamos com a ajuda da Comissão da União Africana, particularmente, e de outros parceiros tais como empresas de telecomunicações e bancos para que a STP e a XP sejam uma realidade a curto prazo. Esta formação foi organizada pela Comissão da União Africana em parceria com a AGER, Autoridade Geral de Regulamento de Santo Meio Príncipe. A representante da União Africana disse que a organização irá continuar a ajudar o país na implementação da STP-IXP, ponto de partida de acesso à internet. A formação teve a duração de cinco dias e muniu os quadros técnicos e engenheiros de alguns organismos ligados à tecnologia de informação e comunicação do arquipélago em matéria do ponto de troca de tráfego na internet e na área da estrutura básica da internet. A cerimónia de encerramento aconteceu esta sexta-feira na sala de conferência, no Palácio dos Congressos. Assinala sexta-sexta-feira, 14 de novembro, o Dia Mundial de Combate a Diabetes, definido pela Federação Internacional contra as Diabetes, IDF, entidade vinculada à Organização Mundial da Saúde, OMS. A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar, glicose, no sangue e pela incapacidade do organismo em transformar toda a glicose proveniente dos alimentos. O Dia Mundial de Diabetes é comemorado anualmente com o objetivo de procurar aumentar o conhecimento sobre esta doença e a forma de prevenção da mesma, na maioria dos casos. Este dia é celebrado a 14 de novembro para assinalar o aniversário de Frederick Bunting, que juntamente com Charles Best desempenhou um papel crucial na descoberta da insulina em 1992, a substância que permite salvar a vida dos doentes com diabetes. E é assim que o colocamos ponto final ao STP em linha, edição 14 de novembro de 2014. voltaremos na segunda-feira, um bom fim de semana, cuidado com os açúcares. Boa noite. Boa noite.